O teste do pezinho é um exame realizado entre o segundo e o quinto dia do nascimento do bebê. Com algumas gotas de sangue é possível diagnosticar uma série de doenças. Uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa determina que os laboratórios, tanto da rede pública quanto privada, devem notificar as autoridades de saúde sobre testes do pezinho que apresentarem alteração. O objetivo é garantir o tratamento precoce dos recém-nascidos. Legenda Adriana Zanotto